Agromonte é uma empresa que completou agora este mês 24 anos de idade, uma empresa fundada em Monteprasil, que veio para São José do Rio Preto em 94, hoje conta com mais de 24 mil clientes em todo o Brasil. Nós trabalhamos com mais de 8 mil itens de todos os produtos do setor agropecuário, desde veterinária, defensivos, nutrição animal. Trabalhamos com as representações da Estil, temos uma selaria completa, um pet shop completo. Hoje estamos fazendo vendas em todo o Brasil através do sistema SBA, que é o canal do Boi AgroCanal. Temos 11 programas ao vivo, direto de São José do Rio Preto, com link via satélite, vendendo em todo o Brasil, tanto a linha da Agromonte como a linha da Ducamp, que é uma indústria nossa de suplementos minerais. A Agromonte hoje é uma das maiores empresas do Brasil, do setor agropecuário. Somos um dos maiores distribuidores de vacina fitosa, arames parpados e lisos do Brasil. Representamos a Gernal e no setor de vacina fitosa, todas as empresas que produzem no Brasil, como Pfizer, Bayer, Coopers, Intervet, Merial. Então a Agromonte é uma empresa que vem há muitos anos trabalhando com seriedade e até dá um bom atendimento ao cliente. Isso é a Agromonte, uma empresa que sempre trabalhou com preço justo, prazos condizentes com o mercado e dando toda atenção ao produtor rural.